Aliás, vocês sabiam que Brigadeiro e Beijinho de Coco tem nomes diferentes, independente da região do Brasil, mano? Ei, tiro também a cultura. É sério, mano. É, tem um estado que Beijinho de Coco é... É a morte do Heitor? É muito massa, mano. Muito legal. Caralho, ele voltou sedento, mano. Dá, mano. Dá pra vir me comer, velho. Tô tão triste agora que são uma comida pra me deixar feliz, velho.